Mais de 440 personagens e pai de uma turma que faz parte da infância de milhões de brasileiros, inclusive da nossa, né Renata? Há exatamente 60 anos. Pois é, Maurício de Souza publicou a sua tirinha de estreia no dia 18 de julho de 1959, no jornal Folha de São Paulo. O primeiro personagem foi o Bidu, o cãozinho de estimação por franjinha. Aí depois vieram o Cebolinha, o Cascão e em 1963, aquela menininha dentuça, baixinha, gorducha, forte e briguenta se juntou à turma. Só espero que a Mônica não esteja aí me ouvindo, viu? Se bem que eu acho que ela tá por aí sim. É, eu acho que pro teu próprio bem eu também espero sinceramente que ela não esteja ouvindo. Coelhado não vai dar. Quando tem a honra de homenagear com o troféu Cidade de Gramado, o mestre Maurício de Souza. E quem vai vir ao palco pra fazer a entrega do troféu é o prefeito de Gramado, o senhor João Alfredo de Castilhos Bertoloso. Então, gente, agora vamos aplaudir e receber com muito carinho esse mestre Maurício de Souza. Ah, eu sabia que a gente ia chegar atrasado, Cebolinha. Não tem ninguém atrasado. Como assim? Mas já é tudo que chegou. Eu quero que eu não tire uma foto com ele. Ai, ai, ai. Tudo que foi de consciência, minha. Maurício! Maurício! Como não ficar perto das suas crias, né? Vai ver o microfone. Vai ver o microfone. Por favor. Surpresas. Coisas novas. Beleza. Gramado também presenteando com tanta coisa linda, bonita, maravilhosa. E, finalmente, eu posso dizer também que estou retribuindo com o nosso filme, com as histórias que nós fazemos e, principalmente, com a possibilidade, com a honra de ter apresentado ao mundo, eu e o Daniel Rezende, essa turminha aqui, que virou a turma da Mônica em carne e osso nos filmes. Calma, senhoras e senhores. Vamos, é uma continuação do ritual. E pode entregar. Pode entregar. Cheguei para frente um pouquinho para a gente fazer uma foto mais bonita, todos. Parabéns. Muito obrigada, senhor Maurício de Souza, essa turma maravilhosa. Obrigada a todos vocês. Essa homenagem é muito merecida. É isso aí. Obrigada. Obrigada, presidente Pedota. Obrigada, Mônica, Cebolinha, a Magali e o Cascão pela presença. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Legenda Adriana Zanotto